Foi na sonoplastia de televisão que Lemuel encontrou a vocação profissional. Eu tenho a graça de ter um bom emprego e de gostar da minha profissão, da minha função, de gostar do meu trabalho. A providência divina também alcançou Silas. Ele clamou pela intercessão de São José Operário para uma oportunidade de emprego e hoje só pode agradecer. Devo muito, muito a São José, em especial nesse momento de pandemia, por estar empregado. A igreja celebra no 1º de maio o Dia de São José Operário, um grande intercessor de todos os trabalhadores. Sem trabalho o homem não pode sustentar os seus filhos, sustentar a sua casa. Então, nesse Dia de São José, queremos pedir que São José providencie, interceda por todos os trabalhadores do mundo inteiro. Uma pessoa comum, homem, trabalhador e humilde, que encontrou na carpintaria a dignidade da vida. Em busca da santidade, alcançou a graça de Deus, se tornou venerável e patrono dos trabalhadores. São José Operário ampara e olha por todos que batalham por uma vida digna. O Dia Mundial do Trabalho foi instituído em 1886. O feriado faz memória às diversas lutas de milhares de trabalhadores. Tal data foi escolhida em razão de uma onda de manifestações e conflitos violentos que ocorreram na cidade de Chicago no dia 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos. Foram muitas as conquistas no decorrer dos anos, dentre elas, a instituição de leis que protegem e regem o vínculo trabalhista. No Brasil, esse fato aconteceu em 1943. Getúlio Vargas, quando presidente, decretou a Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida também como CLT, onde estão reunidas as regras de proteção ao trabalhador. Em tempos tão desafiadores, as leis têm assegurado os direitos dos operários, mas a confiança em perseverar na luta é depositada no patrono dos trabalhadores, São José Operário. Não desista. Oração realizada com São José e com Nossa Senhora, Jesus antecipa o milagre. Nada é por acaso, tudo é providência. A providência divina, ela rege todas as coisas. Legenda Adriana Zanotto Dilina, eleawa. Eles passavam homens, ela rege todas as coisas. Memberi todos os dias. Simão sobre aquilo. A viverabilidade o domos. Fissionão,τανуют as coisas. Quem é o doitamento. riaises para as coisas. Saudáveis redes sociais.